Dia 25 de junho é o aniversário da nossa querida Porto Valter, 23 anos. Inclusive, hoje o nosso prefeito Zé Zimbarbarí está entregando os barcos, inclusive uma emenda de V. Exª e também minha. Hoje o prefeito vai estar também inaugurando várias obras. Então, eu queria aqui aproveitar para parabenizar toda a população de Porto Valter. Eu tive o prazer de estar lá há uns 15 dias atrás. Porto Valter hoje passa por uma situação difícil, difícil mesmo, por conta das ruas. As ruas lá estão em uma situação muito difícil, mas hoje a população de Porto Valter está comemorando mais aniversário. São 23 anos.